...de vieram, que estavam preguindo o povo de Galhão Deus estava com a presença, entrando aqui para libertar o povo E Deus te pegue de mim, não, agora eu vou entrar com a praga Mas eu vou procurar o povo, a praga vai alarecer A todos os que estão na terra do livro, somente o meu povo A qual eu amo a verdade, eu tenho o arrastamento Eu te chamo José, eu te chamo José Manda a hora, cada família, pegar o meu rei para si Para matar o bordeiro, tirar o sangue, ela passou e ela vazia Ela passou e ela vazia, pegava os ovos, um pedaço de escoja E passava os demais da porta, como José Quando o meu anjo estiver passando sobre a terra do Egito E deu a marca que estiveram o sangue do bordeiro Nenhuma maldade, nenhuma praga, chegaram até a casa daqueles aqui no outro Nenhuma maldade, a cabeça, a vida do seu povo Então quando o povo nasceu, foi fugindo por mim, José E assim o povo fez, obedeceu a ordem de Deus E quando chegou a minha noite, quando chegou o tempo de Deus honrar com a sua palavra Lá vem a noite da morte, e foi passando o som do Egito E nos amigos, cada vez um primogênito do rei Maraó Foi bom ter ouvido, antes do juízo, o que já foi passando pela terra do seu primário Foram morrendo, todos foram morrendo E o povo de Deus foi tornado, sabe porquê? Porque quem tem a marca do sangue do bordeiro, não pode morrer Quem tem a marca do sangue do bordeiro, não pode morrer Quem tem a marca do sangue do bordeiro, não pode passar por dificuldade Mas Deus sempre vai se levantar do povo, vai aderir o seu filho, vai aderir o seu filho Vai aderir o seu filho, vai aderir a vida, vai aderir a expressa E hoje não é diferente, irmãos. Quem é o Cordeiro para nós hoje? Quem significa o Cordeiro para nós hoje? Significa Jesus Cristo de Nazaré. O Cordeiro Pascual. Ele também queria libertar o povo. O povo imprimiu e Jesus vem. Aqui mandava o Cordeiro para libertar o povo. O povo não tinha paz. O povo não tinha oprimido. O povo não podia ter direito de resposta. O povo não poderia tomar as suas próprias decisões. O povo não poderia fazer nada. Há um sacrifício que o povo fazia. Para que Deus viesse adequado. O povo era muito grande. Tinha de ser matado com o meu Cordeiro. Para que ali, aquela massa subisse a seu trono. E Deus diz que assim fosse adequado. O pecado do povo achou o pecado. O Estado de paz por a face da terra. E Deus tinha um plano. Em liberdade aquele povo. Deus não suportou mais o pecado. Ele muda quem? O sangue e o conflito morrer. E aí começam seus mistérios preparados. E começam aí, dentro do Senado, ensinando com luz e humanidade. Começam a lutar as ruas e vaguando. Como um sangue aqui, um sonho ali. Um paradismo. Quem perdeu essas passagens? O povo não recebe a vitória. O povo não pode ter uma morte. O povo não pode ter uma razão. O povo não pode ter um lugar. 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 Pega o vitória, passa como fez o apóstolo João dizendo, bem-aventurado, 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 os tiraram as suas pertinuras, o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado é pra dizer, Feliz é a dele, sacra é dele, inteligente é dele, a alma é sua retidura, no sangue do cordeiro, o cordeiro está aqui, irmão, abatou a retidura essa noite, vem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado é pra dizer, O cordeiro não está aqui, não é pra dizer, 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 O poder do Pachão que quer te abençoar, o poder do Pachão que te perdoa, o poder do Pachão que nessa noite, nessa fase vai dormir dos teus filhos, mudar a situação da tua casa. O poder do Pachão que tem um projeto de vida na tua vida, o poder do Pachão que tem um projeto dançado para a tua felicidade, o poder do Pachão que quer te detenir, estar nessa noite aqui, fizeram a mão do Pachão na terra, imagina, a gente vai fazer a casa, vamos atentar, vamos atentar, vamos atentar, vamos atentar, vamos atentar, vamos atentar. O poder do Pachão que quer te detenir, o poder do Pachão que termina stabilidade, o poder do Pachão que may Acting, o poder do Pachão que na terra, médicias ou renovar, o poder do Pachão, na terra, 알아ichtigidade, o poder do Pachão que tem um projeto de vida na tua casa. Quem sabe você pode morrer na casa, com uma corrida para morar Quem sabe até quando você for de anubil, é verdade Quem sabe você está desempregado, quem sabe você está enfermo Quem sabe você está passando com dificuldade, você pode não ter nada Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, no dia que você tocou o seu judeu E aceitou Jesus de Nazaré, você recebeu o seu pastor da tua vida Quando você aceitou ele como seu sacerdote, você achou que o seu pé de pé de espírito mal Quando você aceitou ele como seu sacerdote, você acertou na minha cena Você acertou na minha cena, você acertou na minha cena, você acertou na minha cena Porque você diz Jesus de Nazaré, eu estou com o seu reino, você vai dar uma coisa na minha vida Quem sabe você pode me dizer que eu não tenho carro na igreja Quem sabe você pode me dizer que eu não sou o papai do meu nome Eu não tenho trabalhado, eu não tenho emprego, eu não tenho, eu não tenho posição social, eu não tenho problema Mas você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus E você é importante o que mais pra ele, você é valioso pra ele Quando você ama, o Senhor é só para levar Quando ele me manda um novo, porque ele sabe que você pode me dizer que eu não sou o seu pai de pé Assim que você tiver precisão Só para você ter ligado, gente Só para você saber como é que Deus te faz Deixa eu dizer uma coisa pra você Existem pessoas necessárias que estão ouvindo agora Que já estão feitas prontas para se informar Que já estão preparando ali um chuvinho, um remédio raro para tomar Um tremendo ou uma injeção netal na veia Ainda vale, essa pessoa é milionária Quer dizer, foi milionária, mas perdeu tudo Ele foi em desespero, agora vai tirar sua visão do meu Porque não sabe quem é o teu final Mas quem tem a marca do sangue de Jesus que se espera Não sabe quem é o teu final Esse passar sabe que vai ser uma chave Ele vai ser um problema bom Agora tem que ter a marca do seu pai de Jesus que tem a marca do meu E dá pra você não só O que você tem a marca do seu pai de Jesus que tem o seu pai de Jesus E na verdade, o meu amor vai passar sua precariedade Se tem a marca do meu rir Vai consegue ter o seu sangue do meu reto Forma em paz, deixa em paz Se levanta, o Senhor é sempre consigo Na tua casa, o Deus é sempre consigo Os teus filhos não são mais facilidade, mas eu só sei o que é o meu amor E eu não quero sair do barril, eu não quero ouvir o meu amor E eu não quero sair do barril, eu quero ouvir o meu amor E eu não quero me descer o meu coração, eu não te peço, eu não te peço Vai te dar uma limpeira e você não faz a bomba e sabe morrer Vou ter um monte de estar com você O que vai estar louco? Sai daqui onde eu lhe me esposmar Sai daqui sabendo que o monte de estar com você Saia daqui do Flamengo e você não é qualquer pessoa Saia daqui dessa noite e saia agora Eu não tenho a marca do chão e do Flamengo Mas eu não tenho nada nessa terra Mas eu tenho a marca Eu tenho que passar um dia pra adorar no céu Eu não tenho o que me disse